Fala pessoal, tranquilo? Como é que vocês estão? Tão de boas, tão tranquilo, tão suave? Pessoal, é o seguinte, eu vou estar explicando aqui pra vocês como é que vocês podem ganhar os 10 tickets, certo? E também as 5 moedas através do mapa aqui do Gunfight Arena. Sim, já atualizou, já tem como a gente tá pegando, beleza? Funciona em servidor VIP, o servidor VIP vai estar na descrição do vídeo pra vocês, que eu comprei pra vocês. E funciona também em servidor público, beleza? A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é encontrar os tickets, galera. Vai ser obrigado, certo? Ah, sim, esqueci. Vai ser 3 mapas neste Gunfight, são 3 mapas que vai estar participando aí do evento. Então vai ter esse mapa, vai ter este mapa aqui também, vai ter esse mapa. Cada mapa tem suas localizações específicas dos tickets e também pra você fazer, né? Eu vou mostrar deste mapa aqui, porque é o mapa que caiu pra mim, tá certo? Então se caiu pra você, é só você tá achando aí o local certinho, onde eu vou estar mostrando pra vocês, né? Mas se cair qualquer um desses dois, é só você tá encontrando os 10 tickets. Não é muito difícil, mano. O problema é servidor público, né? Porque as pessoas vão estar matando você, mas dá pra você fazer suave. É só você tá encontrando os tickets, que ele vai estar assim, ó. E você atira nele, que pronto, você já coleta aí, tá certo? O ticket. Então ali já vai estar a primeira localização do primeiro ticket. Aqui já vai estar a segunda localização. Então você vem aqui e você pega, né? Isso aqui é a segunda localização do segundo ticket. Ali já vai ter o terceiro. Já tô vendo ali, ó, o terceiro. Então dentro dessas casas também já vai ter. Acho que nem precisa chegar perto, né? É só tá atirando. Pronto, atirei. Já peguei o terceiro aí. Vamos estar entrando em uma dessas casas aqui, porque com certeza vai ter, ó. Aqui em cima, ó. Aqui em cima tem. Clicou aqui, já pegou. Acho que esse aqui é o quarto, né? Vamos contar aí, é o quarto. Aqui, galera, já vai ter o quinto. Chegou aqui, coletou. Beleza. Esse aí é o quinto. Aqui já vai ter o sexto, ó. Chegou aqui, coletou. Esse aqui é o sexto. Ok, bem facinho, mano. Bem fácil. Esse aqui é o sexto. Sim, aqui em cima dessa casa com certeza deve ter. Foi o seis. Esse aqui é o sete, ó. Já vamos coletar aqui é o sete. Ó, aqui já tem o oito, ó. Aqui já é o oito. Beleza, coletei o oito. Falta só o nove e o dez, né? Beleza, já achei, ó. Tá aqui perto dessa casa, ó. A localização tá aqui. Esse aqui é o nove. É o nove. Agora falta só um, velho. Falta só um, que é o dez. Bom, eu não consegui achar, certo? Eu realmente não consegui. Mas tem nada, não. Terminou aqui. Apareceu dois mapas aqui novos. Eu vou escolher esse mapa aqui porque é um mapa mais fácil. E aqui eu já sei decorar de onde é que vai estar um ticket. Ele vai estar aqui, ó. Simplesmente clicou aqui. E pronto, eu ganhei aí o último emblema, que era o emblema do dez, né? Então a gente já pegou os dez tickets, mano. Então tá de boa, tá GG. Beleza, você já conseguiu tá pegando todos os tickets. O que que você vai fazer agora, velho? Agora tá vendo aqui, ó. Esse negócio aqui, ó. No inicial, né? Esses menus. Você vai ter que pegar esses equipamentos aqui, galera. E você vai ter que matar as pessoas com esse equipamento. A bazuca, galera, você tem que matar cem pessoas. Então tá aí. A bazuca tem que matar cem pessoas. A bomba, galera, você vai ter que matar cinquenta pessoas. Então com a bomba tem que matar cinquenta pessoas. A arma, galera, de paintball, você vai ter que matar cinquenta pessoas. Então essa arma aqui, ó, de paintball, tem que matar cinquenta pessoas. O stealing, galera, você vai ter que matar... 10 pessoas, então um estilingue Você vai ter que matar 10 pessoas, tá certo? Mano, esses itens aqui galera Essas armas né, nossa vai ser muito difícil Completar essas missões mano, mas esse é o objetivo De você ganhar as 5 moedas Cada equipamento desse né, cada arma dessa Quando você completar você ganha uma moeda Tá certo? Então é basicamente isso ó Cada um desses aqui, então 1, 2, 3, 4, 5 Isso aqui são moedas, então é só matar as pessoas Fazendo essas missões que você ganha a moeda Tá certo? Então o objetivo de ganhar a moeda Basicamente é desta maneira 25 galera, é pra matar 25 pessoas Com essa bomba aqui véi, basicamente é isso Como é demorado galera, eu vou Tá aqui ó, fazendo no meu servidor VIP Que vai ser muito mais fácil né, servidor público vai ser Impossível, então basicamente é isso Esse é o objetivo de você ganhar todos esses Emblemas através do mapa do Gunfight Arena Tá certo? Eu vou pegar aqui minhas 5 moedas Não vou mostrar pra vocês completando porque Vai ser muito demorado, mas vocês já entenderam né É só matar as pessoas com essas armas Que você ganhou, essas 5, essas aqui ó Essas 5 que basicamente você Você completa aí e ganha as moedas Todas essas 5 A bazuca, a bomba, a arma de paintball, o estilingue e a arma aqui ó Vermelha, essa bomba vermelha Pronto, só matar as pessoas com essas armas aqui Completando a missão e você ganha as moedas Boa sorte e tamo junto E aí Obrigado.